Neste quinto episódio, eu trouxe pra você um clássico francês pra deixar a sua Páscoa chocolatudamente deliciosa. Vou te ensinar um fondant de chocolate. Fondant au chocolat. Como é, meu amor? Fondant au chocolat. Fondant au chocolat é um bolinho com recheio cremoso no meio. Sim, ele se parece ao nosso famoso petit gâteau, mas com esse você não corre o risco de deixar dois minutinhos a mais no forno e ele se transformar em um bolo de chocolate comum. Sem esse meio chocolatudo que a gente deseja. O recheio do fondant será sempre cremoso. Não tem erro. Então vamos começar mais um Mi Culinária Low Carb. Vou começar fazendo a ganache. Acrescento o creme de leite e a manteiga numa panela e deixo começar a ferver. Quando der aquelas bolinhas do lado, desligo, coloco o chocolate e deixo descansar por aproximadamente 10, 15 minutos. Depois eu vou abrir e mexer bastante até chegar numa ganache brilhante, totalmente homogênea. Despejo num pratinho, vou cobrir com papel filme e levar pra geladeira até firmar bastante. Na geladeira eu tenho também as forminhas que já estão untadas e com cacau. Tiro da geladeira e vou fazer agora bolinhas, mas não precisam ser bolinhas perfeitas, porque isso vai dentro do bolinho. Vou fazer umas bolinhas e levo pro congelador por mais ou menos uma hora. Enquanto isso, eu vou preparar a massa do bolinho. Vou colocar em banho-maria, chocolate, manteiga e deixar derreter. O importante do banho-maria é que a água quente nunca pode estar em contato com a vasilha que tá com o chocolate, porque o chocolate é muito delicado. Agora que tá prontinho, vou fazer a outra mistura. Vou colocar um ovo, xilitol, mexer bastante pra ficar bem aerado e vou acrescentar agora o chocolate derretido, que já está morro, não tá quente. Misturo bem, vai ficar uma massa linda e chocolatudíssima. Depois do chocolate, quando já estiver bem misturadinho, eu acrescento a farinha de amêndoas. Mexo até ficar tudo na cor do chocolate. E agora que já tá bem incorporada a farinha de amêndoas, é hora de acrescentar a farinha de coco, que vai dar um pouco de firmeza na massa do bolinho, na massa externa do bolinho. Mesma coisa, vou mexer até ficar bastante homogênea. A massa tá pronta, a ganache tá congelada, as forminhas estão untadas e com cacau, guardadas na geladeira. E agora eu vou colocar metade da massa em cada forminha. A bolinha de ganache congelada vai no meio dessa massa e por cima o restante. Agora, depois de preenchidas, elas vão pro freezer por mais ou menos uma hora. Elas precisam estar congeladas antes de ir pro forno. Vai pro forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. O fondant já tá prontinho pra ser servido. E é bom ser servido quentinho. Então vamos desenformar e cortar pra você ficar aí babando. Hummm, que delícia! Então encara esse fondant, impressiona a sua família aí na Páscoa. E não esquece de me marcar lá no Instagram. Arroba culinária underline low carb. Eu adoro ver quando você faz as receitas que eu passo aqui ou lá. E se não assinou o canal ainda, assina porque nessa temporada ainda tem muitos episódios. Não perde nenhum. Estão todos recheados de carinho e dedicação pra revolucionar a sua vida. Revolucione a sua low carb. Revolucione a sua Páscoa. Revolucione a sua vida. Feliz Páscoa pra você e pra sua família. Que ela seja verdadeira e renovadora. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do Mi Culinária Low Carb. Beijo no seu coração e... Hasta pronto! Fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Fondant au chocolat.